Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora. Olha que notícia maravilhosa nós tivemos hoje já pela manhã e já vamos falar com ele. A nomeação de Dom Adelar Barufi para a Arquidiocese de Cascavel aqui no Paraná. Isso mesmo, um gaúcho vindo para o Paraná e nós nos alegramos com toda a igreja e ele já está aqui para falar com a gente. Dom Adelar Barufi, novo orçadismo da Arquidiocese de Cascavel aqui no Paraná. Ele, claro, cabelo cristão escuro e está com uma batina preta, imagem dele no telão, uma chamada de vídeo. E que Maria acompanhe os passos de cada um de vocês. Então, João Negros, você e todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento, possam sentir-se muito, muito abençoadas com a presença de Deus nesse momento. Amém, quarta Mariana aqui, Dom Adelar, celebrando aqui com toda a obra evangelizar. Toda quarta-feira dedicamos a Nossa Senhora e hoje nós temos a alegria de comunicar essa nomeação para o Brasil. A sua nomeação como novo arcebispo aqui da Arquidiocese de Cascavel, que estava vacante, vacante desde... Desde... Março... Desde março... 11 de março de março. Isso, 11 de março de 2000 deste ano, 2021. Dom Adelar, como que o senhor... Primeiramente, seja bem-vindo ao Paraná. Nós certamente vamos nos encontrar, vamos ter contato com o senhor muito mais do que aí, aí no Rio Grande do Sul. Agora o senhor vem mais pertinho de nós. Bem-vindo, tá? Bem-vindo desde já, as nossas orações, a oração do povo. Tenho certeza que a Arquidiocese de Cascavel está pulando de alegria por Deus ter providenciado o seu novo pastor, né? E celebrando com louvor. Como é que o senhor recebeu essa nomeação aí? Partilha um pouquinho com a gente. Bom, dá para dizer assim, que a nomeação, de fato, ela foi num momento inesperado. Aliás, não sei se é um momento, ele é esperado para Deus agir na nossa vida. Olha... Quando Deus vem e age na nossa vida num momento inesperado, que importante é nós logo nos darmos conta de que nós estamos, opa, estamos nas mãos de Deus, então vamos, de fato, viver aquilo que Deus está nos pedindo. É claro que Deus vai nos pedir uma obra, nesse momento ela é diferente. Se muda, se muda, se vai para outro lugar, são outras pessoas, é outra realidade. Nós temos que, então, fazer todo um processo pessoal e deixar aquilo que nós temos aqui e podemos ir para a nova realidade e poder ali, então, estar em contato. Bom, é claro que quando nós vamos, assim, para uma realidade nova, eu vou dizer assim, quando eu vim para cá, em Cruz Alta, foi isso que aconteceu. Eu cheguei aqui e não conhecia ninguém aqui e, de repente, em um ano, em seis meses, nossa, como isso foi se tornando muito próximo das pessoas. E são essas experiências que eu agora levo a mim para Cascavel, para a gente poder estar em comunhão com as pessoas. O que eu vou fazer? Quando eu chegar, eu vou entrar em contato com as pessoas, eu vou respeitar o caminho que o Dom Alvaro organizou até agora. Imagino que foi, assim, um caminho muito importante que ele fez. Então, vamos respeitar, depois vamos conhecer, segundo a realidade, conhecer tudo aquilo que é a realidade da nossa, deusseco e de todos nós. E, terceiro, nós vamos apresentar aquilo que também nós temos de bom, de positivo. O que é o bispo? O bispo é esse que vai coordenar, aquele que vai ajudar para que as pessoas possam viver a sua vida de fé de maneira mais profunda, mais em comunhão. Ele vai trazer para a comunhão aquilo que é a realidade de toda a diocese. Por isso, foi importante que bom que eles estão bem felizes. Eu fico feliz que eles estejam bem felizes. Exatamente. Porque é essa realidade que nós queremos viver neste momento. Que maravilha. Dom Adelar Barufi, gente, até então, é bispo de Cruz Alto. Acho que depois que sai a nomeação, já deixa de ser, né, Dom? Não, na verdade, eu continuo sendo, porque até o momento em que eu tomo posse lá, a indignação, ela diz assim, que eu sou administrador de cesano. Ah, ok. E aí, eu sou administrador de cesano aqui e sou bispo que fui escolhido para ser bispo de Cascavel. Até a posse, né? Olha só, gente, lá de Cruz Alto, um abraço a Cruz Alto, Rio Grande do Sul, não chorem, porque Deus logo vai providenciar o novo pastor para vocês. Rezem por Dom Adelar Barufi, que vai assumir agora essa missão linda. Nossa vida está assim, né, Dom? O senhor já mencionou, está nas mãos de Deus. Assim é com o bispo, assim é com o padre, quando também é transferido da paróquia, assume outro trabalho. Dom Adelar vai agora assumir a arquidiocese de Cascavel. E o senhor já tem aí as datas possíveis de posse em Cascavel? Então, eu estarei em Cascavel no próximo domingo e estarei em um outro padre e eu, nós vivemos. Na segunda-feira, estarei lá para realizar essas questões todas de conversa com o Cláudio de Consultores. Depois teremos conversa com o povo da imprensa. Depois teremos visita para Dom Lúcio, que, aliás, é meu conterrâneo. Olha, que maravilha. Muito bom, que alegria grande poder visitá-lo, tenho certeza. E depois da terça-feira vamos retornar. Mas no dia 31 de outubro é o momento que a gente vai, então, estar lá para oficialmente tomar posse dessa situação, desse momento. Então, até lá, a gente fica nesse modo mais, assim, de onde a gente vai chegar, vai levar as coisas. Aqueles coisas que nós vamos proletar. A mudança, né, Dom? Levar a mudança, né? Levar a mudança, exato. A cuia de chimarrão já está preparada? Sim, a cuia de chimarrão. E é todo dia que a gente toma a cuia de chimarrão. É verdade. Dom, olha, nós queríamos... O nosso jeito de ser. Isso mesmo, é verdade. Nós queríamos, assim, de forma rápida, mas assim, não tão intensa, comunicar essa alegria para que o diocese de Cascavel, mas também para o Brasil, aqui falando com o senhor no nosso programa. Sei que o senhor está com o seu dia cheio, né? Agora começa também tantas outras, outros afazeres. Mas nós nos alegramos. Eu tenho certeza que vamos nos encontrar mais vezes, né? Vamos conversar mais vezes. O senhor estará mais aqui perto de nós, em Cascavel. E tenho certeza que com a TV e com a obra Evangelizar, nós teremos outras oportunidades. Mas eu gostaria agora, né? Com essa alegria, que o senhor nos deixasse uma bênção para todos que estão nos acompanhando, para o Brasil. Muita gente, graças a Deus, estamos na Semana da Santa Echaga, celebrando essa festa que é a devoção da obra Evangelizar. E eu queria que o senhor abençoasse todas essas famílias que estão rezando conosco, nos abençoasse aqui no nosso programa. E nós vamos continuar aguardando o dia 31 de outubro, né? Sua chegada aqui para a diocese de Cascavel. Então, perfeito. Nossa Senhora da Aparecida, ela é a padroeira da Catedral de Cascavel. Então, esta é que nós vamos invocar agora. Todas elas, porque todas elas são as mesmas. A mesma Nossa Senhora que acompanha Jesus em todos os momentos da sua vida. Então, que o Deus, infinita bondade, olhe por vocês. Ele derrame sobre todos vocês, sobre todas as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento. Sobre todos aqueles que rezam, que rezaram pela chegada do Bispo de Cascavel. Sobre todos vocês, sobretudo aqueles que estão doentes. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus acompanhe. Amém, Dom Andelar. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, viu? Por essa participação tão carinhosa no nosso programa. Deus o abençoe. Amém.